Alô, boa tarde, estamos de volta para a segunda edição. Eu disse de manhã que se tivesse informações importantes, voltaria ainda hoje. E tenho sim muitas informações importantes, como por exemplo, soaram alarmes de ataque em várias cidades de Israel hoje. Hoje, ontem, Israel fez um duro ataque, fez um novo ataque ao Líbano. No vídeo da manhã, eu disse que foram 16 ataques à capital libanesa. Mas as informações agora mais recentes dizem que os alvos israelenses passaram de 200. Portanto, foram 200 ataques ao Líbano de ontem para hoje. E tenho também uma informação que se for confirmada, será daquelas de colocar, poner os pelos de punta, é, colocar os cabelos em pé, se for confirmada, ainda não foi confirmada. E uma informação importante também foi a divulgação de uma imagem de satélite, mostrando um grande estrago numa base aérea de Israel, depois dos ataques do Irã. É uma base aérea que abriga importantes jatos da Força Aérea de Israel, como o F-35, por exemplo. Já vou falar sobre isso também. Bem, em relação aos novos bombardeios ao Líbano, as Forças de Defesa de Israel disseram hoje que ontem suas forças mataram cerca de 60 agentes do Hezbollah, enquanto a Força Aérea atingiu mais de 200 alvos no Líbano. A IDF também pediu aos moradores de 25 vilas no sul do Líbano que evacuassem imediatamente a região e seguissem para o norte. Entre a lista das cidades e vilas está Nebatié, uma das maiores cidades do sul do Líbano. A cidade e várias outras vilas no entorno que estão na lista de evacuação ficam ao norte do rio Litane. E foi a primeira vez que Israel ordenou tal evacuação na região. A região é dependente do abastecimento de água do rio Litane, ou seja, uma região estratégica para o Líbano. Ao mesmo tempo, mais de 75 foguetes foram disparados pelo Hezbollah na manhã de hoje, no norte de Israel, disparando sirenes nas cidades de Safed, Siberiades e várias outras comunidades na Galiléia e forçando os moradores a buscarem abrigos antiaéreos ou antibombas. Muitos dos foguetes, diz aqui o Times Israel, foram interceptados. Isso foi confirmado pelo exército, enquanto outros, segundo o exército, atingiram áreas abertas. E não houve relatos imediatos de vítimas. Também não houve relatos imediatos de vítimas de um ataque de vários drones que foram lançados desde o Líbano sobre o norte de Israel hoje. A IDF disse que dois desses drones foram abatidos sobre a Galiléia Ocidental, enquanto o outro foi interceptado sobre o mar, na costa de Nahariá. Um quarto drone pousou na mesma área aberta, numa área aberta de Nehariá, isso de acordo com os militares. Então, como dizem aqui, os militares não houve vítimas, pelo menos não há relato imediato de vítimas. Bem, notícia importante, outra notícia importante foram as imagens divulgadas, imagens de satélites divulgadas hoje pela RT News, que revelam danos à principal base aérea, uma das principais bases aéreas israelenses após o ataque iraniano. Vocês estão vendo a foto aí, cujo um hangar aparece com o telhado completamente destruído. Imagens de satélites viradas após o ataque massivo de mísseis iranianos a Israel, diz a RT, mostram danos visíveis a um hangar de aeronaves em uma importante base aérea israelense. Essa informação foi relatada primeiramente pelo Times of Israel. Imagens da base de Nevatin, localizada no sul do país, mostraram um grande buraco num telhado de um prédio próximo à pista de pouso e grandes pedaços de destroços espalhados ao seu redor. Alerta o RT News que a base abriga algumas das aeronaves mais avançadas e caras da força aérea israelense, incluindo caças furtivos F-35 de fabricação americana. Não está claro, no entanto, o que aconteceu, o que causou esses danos, diz o RT, já que os militares israelenses não responderam a um pedido de comentários, mas as IDF admitiram que algumas de suas bases aéreas foram atingidas no ataque iraniano. Porém, qualificou os ataques de ineficazes, pois não afetaram a continuação das operações da força aérea. Aseguraram também que, embora os mísseis tenham causado danos a edifícios e escritórios e áreas de manutenção, aviões, drones, munição e infraestruturas críticas, não houve baixas entre os militares e também nenhum desses prejuízos foram críticos para a força aérea. A força aérea, diz aqui o RT, possui 50 caças multifuncionais F-35 e o Ministério da Defesa do país solicitou em setembro aos Estados Unidos a venda de um novo lote de 25 caças do mesmo modelo. O governo israelense não especificou quando espera receber os aviões. Bem, como disse, tem outra informação importante que se confirmada é realmente daquelas informações de deixar os cabelos em pé. O radialista Hal Turner disse, foi um dos primeiros a dar a notícia, talvez o primeiro a dar a notícia, que uma base aérea russa foi atingida de ontem para hoje na Síria. Bem, em seguida, ele trouxe a informação de que a Rússia pediu aos cidadãos russos deixarem Israel imediatamente, enquanto é tempo. Eu tenho aqui vários sites russos que eu sigo e em nenhum deles eu vi a confirmação dessa notícia. No entanto, já aconteceu de Hal Turner dar certas informações ou notícias antes de todos os veículos de mídia e elas acabarem se confirmando. Então fica aqui, por enquanto, a expectativa de se isso realmente aconteceu. Ele disse literalmente que a base aérea russa foi atacada com mísseis e o governo russo, nesta manhã, pediu aos cidadãos russos deixarem Israel imediatamente. Saiam antes que seja tarde demais, dizia o alerta, que não foi, repito, noticiado por nenhum grande site da Rússia, informativo da Rússia. Diz Turner que mais de 30 mísseis foram disparados contra os russos por aeronaves e navios de guerra israelenses, ele afirma. A Rússia respondeu com fogo de arfilharia, com o alerta desta manhã, dizendo aos russos, aos cidadãos russos deixarem Israel, prevê-se que um milhão e meio de cidadãos russos possam deixar o país antes que seja tarde demais, como diz o então provável comunicado da Rússia ou do Ministério do Exterior da Rússia. Lembro pela terceira vez, nada disso ainda foi confirmado. É preciso esperar um pouco, aguardar um pouco. Agora, eu particularmente estou achando esse ataque a essa base aérea russa na Síria, digamos um tanto quanto deslocado, ou melhor, um tanto quanto suspeito, para falar no português mais direto. Isso porque Israel está se preparando para dar uma pesada resposta ao Irã. Seria coerente por parte de Israel abrir uma outra frente agora contra a Rússia, enquanto se prepara para dar uma resposta ao Irã? Me parece realmente improvável, me parece inverossímil que Israel queira, justamente no momento em que precisa dar uma resposta ao Irã, atacar uma base russa. Atacar uma base russa na Síria. Eu acho um pouco improvável. Muita gente também acha, tem analistas aí dizendo que pode ser um ataque de falsa bandeira. Outros dizem que é possível que a OTAN, sim, sem o conhecimento de Israel, tenha disparado contra esta base russa na Síria, para envolver a Rússia de toda maneira no Oriente Médio, ou pelo menos envolver a Rússia num conflito direto com Israel e enfraquecê-la na sua guerra contra a Ucrânia. São possibilidades aí. Mas que realmente está muito suspeito esse ataque, está sim. Outro detalhe interessante, isso eu trarei essa informação mais detalhadamente nos próximos vídeos. Apesar da Rússia estar alinhada com o Irã no Oriente Médio, existe por conta da construção de uma ferrovia financiada pela Rússia que passaria próxima do Irã, uma rusga entre esses dois países eurasianos. Enquanto para o Ocidente parece que a amizade entre Rússia e Irã é indestrutível e muito firme neste momento, há, por outro lado, uma rusga. Críticas iranianas foram duras, foram pesadas nos últimos dias contra a Rússia. Isso é, por enquanto, uma curiosidade. Eu trago essa informação mais detalhadamente em próximo vídeo. Mas isso quer dizer o seguinte, nesta relação entre Rússia e Irã, nem tudo são flores, assim como nem tudo são flores na relação Estados Unidos-Israel. É possível que o próprio Irã tenha colocado, digamos, pimenta no vatapá? É possível ter realizado um ataque de falsa bandeira a um hangar russo, uma base aérea russa, para ver o circo pegar fogo, para colocar definitivamente a Rússia contra Israel? Bem, em guerra tudo é possível. Até mesmo a verdade, em alguns casos. Mas isso já é quase que impossível. Porque, como disse Sófocles, um tragediógrafo grego, na guerra a primeira vítima é a verdade. Muito bem, por enquanto é isso. Vamos aguardar aí a escalada do conflito. Porque parece não haverá solução, não há mais possibilidade de uma solução diplomática, a menos que aconteça algo extraordinário nessa história. Vamos ver como se desdobrará esse incidente com a Rússia e se Raul Turner tem de fato razão, se a Rússia pediu mesmo para os seus cidadãos deixarem Israel. Se pediu, é porque é possível sim, pode estar na agenda da Rússia um ataque a Israel ou fornecer logística para um novo ataque do Irã a Israel. Dias conturbados, meus queridos amigos. Até depois, se Deus quiser.